E na ciranda de hoje vamos aprender o significado de palavras muito importantes para o nosso dia a dia. Respeito. Ser respeitoso implica entender que não somos o centro do universo e que as outras pessoas que nos rodeiam também merecem atenção e cuidados. Na verdade o respeito é um conceito muito amplo que também se estendem aos animais e à natureza em geral. Autonomia. Ter autonomia é dentro dos seus próprios limites adquirir responsabilidade e autoconsciência sobre os seus atos. A autonomia é a habilidade do fazer sozinho para si e para os outros. Resiliência. A resiliência nada mais é do que a capacidade de enfrentar adversidades da vida e superá-las, transformando-as em situações de crescimento e aprendizagem. Passar pelas dificuldades e absorver o que te faz crescer, te acrescenta. Empatia. Empatia, por sua vez, é um termo muito usado para a habilidade de sentir as emoções de outras pessoas, aliada à habilidade de imaginar o que a outra pessoa pode estar pensando ou sentindo. Empatia é sentir como o outro, se colocar no lugar das pessoas. A alteridade é o reconhecimento de que existem pessoas e culturas diferentes e subjetivas, que pensam e agem e entendem o mundo de suas próprias maneiras. Reconhecer a alteridade é o primeiro passo para a formação de uma sociedade justa, equilibrada, democrática e respeitosa, onde todas e todos possam expressar-se, desde que respeitem também a alteridade alheia. Ciranda da Edas. Olá, galerinha! Hoje, a Ciranda da Edas trouxe uma proposta bem interessante para vocês. Hoje iremos trabalhar com a Oficina de Invenção Mirabolante. Mas o que é isso? A Oficina é uma proposta para vocês construírem a partir de materiais reciclados, objetos ou invenções que possam ser utilizados no dia a dia com o intuito de obter alguma melhora na sua casa, no seu bairro ou no mundo. A Oficina é um convite para você soltar a imaginação. É para brincar de ser cientista, criador, inspetor bugiganga, sem limites. A única regra na Oficina é que não há regras. É para você utilizar a imaginação e deixar fluir. Como a nossa oficina é de invenção mirabolante, eu inventei um robôzinho Quito. O Quito é um robô que te auxilia quando você está tendo pesadelos. Então, está vendo esses brilhinhos caindo aí? Eles são como os sonhos que você está tendo. O Quito vai estar ali fixo com esses olhinhos dele que se movem para qualquer lugar, observando quem está tendo sonhos. Então, ele vai captando os pesadelos que você está tendo e a partir disso ele consegue mandar sonhos positivos para você. Então, ele vai canalizar as coisas que estão ruins, que te fazem sofrer durante o sonho e vai mandar coisas boas. Essa foi a minha invenção, o Quito. Espero que vocês gostem e eu quero ver a invenção de vocês por aí, hein? Meu nome é João Vitor e isso daqui é uma cunai. Ela pode proteger as pessoas mais. Eu me chamo Alice Joriminho e esse daqui é o Torval, o robô. O meu robô é como nos ajudar em coisas para nos proteger. E se você estivesse fazendo bullying ou alguma coisa, ele pode proteger e te ajudar. Ele é para pegar coisas altas e baixas. Ele tem que estudar para guardar as coisas, e a garra para pegar as coisas. Ele pode fazer várias coisas. Nos pés, ele tem um jato para ele poder ficar bem alto, para poder pegar uma coisa alta. Ele é muito criativo e qualquer um pode fazer em casa. Então, por isso, ele robô muito bom para você poder brincar. E aí E aí